Por onde começar? Que tal... Era uma vez... Ah! Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro, não. Quem não conhece essa de abrir o livro... Fecha o livro, assim não dá. Fecha o livro, assim não dá. O que eu lhe digo? Meu pobre papai querido, Enxugue as lágrimas do rosto. Por que papai, Que você chora tão sozinho? Me conta, meu papaizinho, O que lhe causa desgosto? Estou notando que você está cansado. Quero saber qual é a tristeza que existe. Não quero ver você triste. Por que é que está chorando? Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito, Sinto estremecer meu peito, Ao pulsar meu coração. Meu pobre pai, você sofreu pra me criar. Agora eu vou lhe cuidar. Essa é a minha obrigação. Não tenha medo, Não tenha medo, meu velhinho adorado. Estarei sempre a seu lado, Não lhe deixarei jamais. Eu sou o sangue do seu sangue, Papaizinho, Não vou lhe deixar sozinho. Não tenha medo, Não tenha medo, meu pai. Você sofreu, Quando eu era ainda criança, Não me sai mais da lembrança, Seu carinho, Seus cuidados. Eu fiquei grande, Estou seguindo o meu caminho, E você ficou velhinho, Mas estou sempre a seu lado. Meu pobre pai, Seus passos longos silenciaram, Seus cabelos branquearam, Seu olhar escureceu. A sua voz, Quase que não se ouve mais, Não tenha medo, meu pai. Quem cuida de você sou eu, Meu papaizinho, Não precisa mais chorar, Saiba que não vou deixar, Você sozinho, Abandonado. Eu sou seu guia, Sou seu tempo, E sou seus passos, Sou sua luz, E sou seus braços, Sua filha abençoada. Feliz aniversário, Feliz aniversário, pai. E desejo toda a sorte do mundo. Sua fortaleza me dá segurança, E confiança em minha vida. Com você, Aprendi muito, Tudo o que sei, Devo a você. É muito bom lhe ver comemorar, Mais um aniversário. Fico feliz, Por estar participando dessa festa. Sua experiência, Me fez ser hoje, A pessoa que sou. Hoje consigo entender, Porque te amo tanto. Você é um pai incrível, Especial. Se eu tivesse que escolher, Seria você o homem, A quem sempre queria ter. E sempre chamá-lo de meu pai. Feliz aniversário. Feliz aniversário. É o tesouro do meu coração É o nosso campeão É o tesouro do meu coração É o tesouro do meu coração Paz e alegria na lavoura da amizade E do molho assim Mais um grande abraço E um feliz aniversário pra ti Vovô Dury Te amo muito Feliz aniversário Gosto de você E eu torço pelo Figueirense também Gosto de você O coração feliz está Tchau 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 Tchau